O Supremo Tribunal de Justiça Existia na época do Império o Supremo Tribunal de Justiça e com a proclamação da República, muitos desses antigos conselheiros, que na época o título, foram nomeados para o Supremo Tribunal Federal. Foi a criação com a República deste nome, Supremo Tribunal Federal, o órgão de cúpula do Judiciário Brasileiro. A nomeação, antigamente feita pelo imperador, dentre os desembargadores dos tribunais da relação, como eram chamados os tribunais de justiça na época, passou a ser, então, pelo presidente da República com a aprovação do Senado Federal, como no modelo americano. Essa primeira indicação, ele foi nomeado e trabalhou como ministro no Supremo Tribunal Federal por quase um ano, até que o Senado, então, rejeitou. A maior parte dos designados não tinham formação jurídica e, quando tinham, não eram referências no mundo jurídico e, nesse sentido, não teriam condições de exercer funções tão importantes como aquelas atribuídas pela Constituição Republicana de 1891 ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, acabou havendo a rejeição, por exemplo, do médico Barata Ribeiro. Era um republicano da época da propaganda e, entre o Manifesto da República, de dezembro de 1870 até a proclamação, em novembro de 1889, participaram da propaganda da ideia republicana. O Floriano sempre teve um certo desprezo por essa divisão de três poderes. Já vale lembrar, o Floriano Fechou não era um republicano histórico, nunca tinha manifestado qualquer ideia republicana, nada. Portanto, é um momento de início da República em que as instituições não estavam consolidadas e que explica uma situação tão anômala como essa. Além do Barata Ribeiro, foram rejeitados o general Inocencio Galvão de Queiroz, porque ele era militar e, portanto, não caberia ali. Everton Quadros, que era general também, formado em Direito. Porém, foi considerado que não bastava ser formado em Direito, era necessário ter uma vida de júris consulto, de ser uma pessoa dedicada às letras jurídicas. Antônio Seve Navarro, formado em Direito, era subprocurador da República no Rio de Janeiro e não se sabe exatamente a razão que ele foi negado, embora há indícios pelos jornais da época de que tenha sido de natureza política. E também demonstras da Silveira Lobo, que na época era diretor dos Correios e que também existe registro em jornais da época, que houve graves acusações contra eles da tribuna no Senado e, por dois votos, ele não foi confirmado no cargo de ministro do Supremo. No início da República, isso não era uma sabatina. Havia uma discussão, havia pareceres, mas era entre os senadores. Não havia essa publicidade. E até era por sessão secreta. A sociedade vai evoluindo, é exigido mais transparência nas decisões políticas e nas decisões que afetam todo o país e, portanto, publicidade é essencial hoje em dia. Legenda Adriana Zanotto